Aqui quem fala é João e hoje estou aqui para vocês de turururu Tururu RPG Uma nova, um joguinho bem legal que eu Tava jogando já tem um tempinho E é bem legal, eu gosto Não, eu estou gravando vídeo Eu estou matando esse boss aqui com um hit galera Porque eu estou com uma espada que é bem forte para falar a verdade Eu estou juntando galerinha para conseguir o Rebirth É um ovo de páscoa, consegui Nossa deu muita experiência, cremba Gente, estou a ver o senso que me deu muita experiência Aqueles caras que... Dá palma Esses ovos merecem uma palma galera Eu vou colocar meu nome de ba... Ba... Tinha Vou colocar de jjj Crate inclui... Diferente Vou colocar o nome de lau Crate inclui... Meu Deus Vou colocar o nome de jv... Jv... N... Que... Fãs... Fãs... Esqueci como que se escreve o fã... Fãs... Pronto Tem ovo aqui de páscoa? Não... Só esse ovinho aqui... Só que ele custa Robux e eu não tenho Robux Nenhum Robux Eu consigo as coisas na mar Não tenho nenhuma Game Pass Nenhum... Nenhum joguinho Game Pass pra mim só deixa o jogo mais fácil Gosto de jogar os jogos difíceis Ah, tem esses... Esse jj aqui, ó Bonitinho Eu gosto desse Tenho esse unicórnio Uhum Legal, né? Tum... 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 Eu tô level... Mais de level 100, galera Que eu tô treinando já tem muito, muito, muito tempo Nossa, tá marcado aquele ovo Nossa senhora Jesus Os caras devem olhar e falar Jesus Os ovos de páscoa vão dominar o mundo Naaão Aqui é Power Ups Eu não tenho nenhum porque Aqui fica Power Ups E Eu não tenho nenhum porque Até Eu não gosto de comprar gameplays E também não tenho Robux E galera Lembrando aqui Já se inscreve no canal, deixa seu like Que ajuda muito galera E compartilha esse vídeo Para os seus amigos Eu acho que eles vão gostar sim Olha aí Olha aí Turo Tum E um chocolate Jogos lá Chocolate da vida Legal Eu vou arrebentar o boss daqui Fácil Eu Eu arrebento o boss daqui fácil Tá galera Que é o Anubis Eu arrebento ele Com três tapas Se eu não me engano Ah não Eu sou um Cara fraco Jesus Fracotezão Esse aqui já é mais Casca grossa Porque ele aguenta dois tapas Dois tapas pra mim Tô nem aí Cara Cara é um boss Eu vou comprar um Um velor de egg E esse aqui é o Ah Tá Vou comprar um desse Tava juntando Tava juntando Tava juntando Isso parece ser Boa Essa Fionic Essa 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 Fênix Ela é bem fraca Pra falar a verdade Eu não gosto Dela Porque ela é bem fraca Essas aqui são meus pets Esse aqui eu ganhei De um inscrito Um amigo meu Pra falar a verdade Não foi nem inscrito Não tenho um inscrito Foi do amigo meu Sabe Nossa Gladiador Faca Não tem Ná Esse gladiador Outro aí Parece ser Força Gente Vou tentar Colocar Um código E Será Foi Legal Eu ganhei Um pet Quem foi Não sei Ai Que triste Tem um Dois Fênix Nossa Olha esse gatinho Aqui Então Tá né Ganha um gatinho Esse gatinho É forte Galaxy Sei que ela Dá as contas Apesar Do dinheiro Dela ser alto Não tô precisando De dinheiro Tô precisando Mais de outras coisas Né Toma Seu Merda Merda Quase morri Zoé Esse cara Fraco Nossa Esse aqui Custa Um trilhão Cento trilhões De gema O negocinho Caro Caro Mas Caro O cara O cara Veio aqui Se Zum 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 Esse aqui É fraco O único Forte Dele É Space Caramba Cara Cara Fraco Eu Hein Cara Fraco Que tava Querendo Trocar Comigo Mano Meu amigo Berim Berimbal Estranho Estranho Nossa Vai me dar um Glória Dele Que eles Quero Que eles Quero Quero Ah Ah Hum 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 Vou Deletar Aqui Delet Pronto Agora Vamos Voltar Para Três Que As Três Berimbal Por favor Por favor Veio Por favor Ah Não Berimbal Esse Não O Cara Ah Esse Cara Que fraco Não Gosto De Aqui Veio Eu Vou Pedir Trade Com Os Caras Vou Pedir Trade E Vou Dar Uma equipe Nesse E Vou Equipar Esse Esse Aqui Nossa Isso Aqui Tá Muito Muito Só Dá Muito Dinheiro Pra Falar Verdade Agora Que Eu Fui Ver Caramba Só Deu Muito Dinheiro Tá Vamos Ver Berimbal Vai Conversa Comigo Berimbal Começa 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 Você Tem Muito Pede Caramba Cara Chato Que Chato Vai 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 Me Dá Um War Me Dá Um War Merda Merda Esse Merda Com dois Tapos Que Ele Quer Vim Me Enfrentar Caramba Verdade Eu Que Vou Enfrentar Ele Pra Falar Verdade Né Mas Se Ele Morre Pra Mim Que Eu Morre Pra Ele Ele Morre Pra Mim Mano Olha O Level Dele Com Parado Ao Meu Cara Esse Cara Fraco Jesus Tururu Tururu Olha Isso Aqui Que Linde Meu Deus Eu Tenho Piada Vai Não 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 Berimbau 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 Galerinha Eu Vou Deixar O Vídeo Por Aqui Que Tá Muito Comprido Então Então Falou Fui Até Bye Tchau Tchau Tchau